Olá, uma estrada de ferro que vista de longe parece obra de ficção. Um estado que carrega no nome a homenagem a um aventureiro. Uma região de fronteira estratégica que detém a terceira pior marca em desmatamento no país. Rondônia guarda muitas passagens importantes de nossa história. Lá foi construída a estrada de ferro Madeira Mamoré, que completa 100 anos no abandono. O estado é hoje um polo de desenvolvimento do noroeste do país e atrai brasileiros de todos os campos, que apostam em projetos de mineração, agropecuária, entre outros. Para ver tudo isso de perto, a repórter Maiana Leucádio e o cinegrafista Allen Dallavecchia, da KTV de Cacoal, parceira da TV Cultura, percorreram diversos pontos do estado e conversaram com os personagens que estão construindo essa história. Matéria de capa começa agora. Fique com a gente. O ano de 2012 marca os 100 anos da inauguração da estrada de ferro Madeira Mamoré. Essa obra, que representou um esforço gigantesco de milhares de trabalhadores, foi um dos maiores projetos de engenharia da época. Um estado formado por gente de várias partes do Brasil. Eu vim de Manaus. Eu vim de Bauru, de São Paulo. Espírito Santo. Rondônia, no norte do país, tem hoje mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Deixou de ser território em 1981. É um dos mais novos estados brasileiros. Para contar um dos capítulos mais marcantes na história de Rondônia, temos que voltar ao início do século XX. E a nossa viagem ao passado começa a bordo deste trem, pela estrada de ferro Madeira Mamoré. O apito anunciando o começo das operações foi ouvido há 100 anos. Mas o sonho de ter uma linha férrea ligando o atual Porto Velho, a cidade de Guajaramirim, na divisa com a Bolívia, era mais antigo. Os bolivianos precisavam escoar a produção da borracha, com destino ao mercado externo. No século XIX, na Guerra do Pacífico por Territórios, a Bolívia se uniu ao Peru numa aliança militar contra o Chile. Mas os dois países saíram perdedores. O Chile tomou da Bolívia a saída soberana para o mar. Aumentou, assim, o interesse boliviano pelo acesso ao Atlântico por meio dos rios brasileiros. As dificuldades naturais das cachoeiras do Rio Madeira tornavam impossível a navegação até o Atlântico. A Bolívia só enxergava uma saída, a construção de uma ferrovia. No acordo, o país vizinho cedia ao território brasileiro a área que hoje corresponde ao Acre, em troca da ferrovia. O americano Percival Farquhar tomou a frente do empreendimento e, em 1912, finalizou a estrada de ferro Madeira-Mamoré. O seu principal empecilho não era só a distância, não era só isolamento. O seu principal empecilho era você fazer o enfrentamento das dificuldades. A doença foi uma dificuldade. E para cá, só para você ter uma ideia, foi contratado o maior sanitarista de todos os tempos, Oswaldo Cruz, para resolver os problemas sanitários. A epopeia foi construída por mais de 20 mil homens e um deles foi o pai de Judite. Ela é brasileira. A família veio da ilha de Barbados, no Caribe, em 1910, atraída pelo trabalho na estrada de ferro. Aos 98 anos, Judite é apenas dois anos mais nova que a centenária Madeira-Mamoré. Na memória, as lembranças de uma rondônia quando ainda era um território. Geralmente é uma vida pequena e com muito movimento de pessoas estrangeiras. Viveram aqui como imigrantes, inclusive a minha mãe, meu pai, em 1910, em 1911. Em 1966, depois de 54 anos de atividades e acumulando prejuízos, o governo militar Castelo Branco decidiu encerrar as atividades da ferrovia. Em 1972, a locomotiva 18 foi a última a percorrer os mais de 300 quilômetros. Se as máquinas não existem mais, sobraram os homens, ex-trabalhadores da ferrovia, como Manuel, que depois de 20 anos presenciou a desativação da estrada de ferro. Da janela da locomotiva, ele viu parte da vida passar. Madeira-Mamoré, para mim, é uma lembrança de um passado que eu passei a minha mocidade aqui, né? Comecei com 17 anos, né? Há 40 anos, os trens deixaram de circular entre as cidades de Porto Velho e Guajaramirim. Hoje, as locomotivas viraram cenários para fotos e ficam no imaginário de quem ainda não teve a oportunidade de passear pela estrada de ferro Madeira-Mamoré. Isso aqui vai ser uma imagem para o futuro, né? Porque ninguém conheceu isso aqui funcionando. Inclusive, eu mesmo não conheci. Eu gostaria de conhecer, né, funcionando. que voltasse a funcionar, né? Nossa equipe de reportagem refez o trajeto da estrada de ferro de Porto Velho a Guajaramirim, na divisa com a Bolívia. No meio do caminho, a prova do abandono da ferrovia. Não é preciso dirigir muito para encontrar o que restou da estrada de ferro. O primeiro resquício está a menos de 70 quilômetros de Porto Velho. Esta ponte fazia a travessia do rio Jaci-Paraná. A estrutura metálica foi corroída e os trilhos engolidos pela mata. Durante a viagem, outras estruturas esquecidas. Se o trajeto entre as duas primeiras cidades de Rondônia não é o mesmo do começo do século XX, o município de Guajaramirim também está bem diferente. Atraídos pelo crescimento dessa região do país, brasileiros de outros estados decidiram migrar para Guajaramirim em busca de uma vida nova. Foi o que fez a família de Jorge Vassilax. Eu cheguei a comprar ouro aqui dos garimpeiros, levava para São Paulo, vendia lá para... O nome da ficha que eu vendia era Furimeu. Eu vendia. O lucro era mais ou menos compensável. Ia para São Paulo, ficava o mesmo hotel, comendo ali muito menos, Rubaiá, Dino's Play, Terraço Itália, por ali. Do Ceará, os pais e os irmãos de Leonilda também viam na pequena Guajará a oportunidade de um futuro melhor. Eles chegaram aqui em 1960, uma viagem que a artesã não esquece. Três meses meu pai vendeu tudo, comércio, casa, tudo, e veio para cá. Só que nessa vinda dele, no navio, nós pegamos sarampo, eram dez filhos, pegamos sarampo do maior ao menor. Aí chegamos de Manaus, até Manaus, de Manaus para Porto Velho, muito doente mesmo, um sarampo mesmo daqueles bravos, como fala o pessoal daqui, né? Aí, quando chegamos em Porto Velho, o médico falou que os meninos não tinham mais, meus irmãos não tinham mais. Não foi? Você falou que foi? Foi. Chegamos no núcleo do Iata, aí, viemos no trem já de Porto Velho para o núcleo do Iata, aí chegamos no núcleo do Iata, e os meninos ainda duraram aí uma semana. Morreu um na segunda, outro na sexta. Então, uma semana, os dois morreram. Então, isso aí trouxe o quê? Só tristeza, né? Para a família. Dificilmente quem vem a Guajarar-Mirim vem atrás da história da ferrovia. O que as pessoas buscam nessa cidade é o que está do outro lado do rio Mamoré. De barco, a travessia dura cinco minutos. Do lado boliviano, brasileiros vão atrás dos produtos importados isentos de impostos. Na sacola deles, tem de tudo. Vinícius, o que tem aqui nessa casa? Um veolão. Quanto você pagou aqui? 140. Quanto quer no Brasil? 240. Hoje eu comprei umas camisetas, quatro camisetas que estão na promoção, o tecido é muito bom. E ainda não comprei, mas vou comprar um celular e uns brinquedos para minhas crianças. Um complexo hidrelétrico que impulsiona a economia de Rondônia e tem forte impacto ambiental. A construção das usinas de Santo Antônio e Giral vai produzir energia e permitir a recuperação de um trecho da estrada de ferro Madeira Mamoré. A centenária estrada de ferro terá sete quilômetros recuperados para o turismo entre Porto Velho e a cidade de Santo Antônio. Isso se tornou possível por conta de obras que serão feitas para compensar os impactos que envolvem a construção das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. As hidrelétricas fazem parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC, do governo federal. As usinas vão abastecer ao menos 20 milhões de brasileiros. Giral e Santo Antônio geraram juntas mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Os novos postos de trabalho mudaram a estrutura de vilas localizadas no entorno das usinas. Mas em outros locais, as mudanças trazidas pela usina são mais radicais. Estamos em Mutum Paraná, a 150 quilômetros da capital Porto Velho. Nesse lugar, existia um vilarejo com mais de 400 casas. Elas foram todas destruídas e retiradas daqui porque essa área será inundada pelo Rio Madeira quando a água for represada pela usina hidrelétrica de Giral. O dano é incalculável, é um dano imensurável até porque o dano ambiental é muito grande. A gente espera que as compensações venham, ou seja, não para resolver o problema, mas pelo menos para amenizar. Para Marciano, foram 28 anos vivendo em Mutum Paraná. A terra batida mostra ali um caminho da rua. Para ele, ver o mato tomar conta do que antes era pequena vila é difícil. A gente plantava macaxeira, plantava batata, tudo, tudo, abacaxi e dá tudo aqui. Sobrou, restou o pé de caju, né? Pé de caju, pé de manga, pé de abacate, ainda tem. Esse daqui o senhor plantou também? Tudo, tudo. Tem aqui que plantar. Eu sinto muita falta disso aqui. Aos 76 anos, Marciano e a família tiveram que reconstruir a vida em outra cidade. O novo endereço fica a 20 minutos da antiga residência. Chamada de Nova Mutum Paraná, a cidade foi construída pelo consórcio responsável pela usina de Giral. Planejada, os imóveis da cidade são de alvenaria, assaneamento básico, água encanada. O município também tem supermercados, rodoviária, escola e posto de saúde. Tá melhor um pouco, né? Assim, devido à estrutura nossa, né? Lá era menor, né? E era mais assim, não tinha essa população que hoje nós temos aqui, né? Que é das usinas, né? Nova Mutum foi construída para abrigar 6 mil habitantes em 1.600 casas. São moradores da antiga Mutum Paraná e profissionais a serviço das usinas de Giral e Santo Antônio. O lar de Marciano tem sala, cozinha, banheiro e três quartos. Mas o aparente conforto não agradou o aposentado e a mulher. Minha casa lá, a casa que eu morava, o terreno era maior do que esse. Tinha muita árvore, muita sombra. Tinha o rio, que era bem perto. Então a gente enchia duas, três canoas e se mandava procurando praia, né? Passava o dia todinho. E aqui, minha irmã, ninguém tem nada. Aqui pra você sair pra um banho, tem um banho aqui que eu não sei nem onde é que fica. Você tem que ter carro, nós não temos carro. Já o comerciante Antônio só comemora. No vilarejo que desapareceu, ele tinha uma casa de madeira, um pequeno comércio e um terreno onde plantava banana. Com a mudança, recebeu todos os bens. Só que agora a estrutura é melhor. Resultado, Antônio conseguiu aumentar o que tinha e os lucros. Esse dinheiro hoje, eu sem dúvida nenhuma, eu já drobei ele no caso. Hoje eu tenho máquina nova, tenho caçamba, tenho dois caminhões fazendo entrega, tenho dois materiais de construção e mais esse começozinho aqui. Juracir Ribeiro se encantou com a mais nova cidade de Rondônia. Aceitou a proposta de um amigo para gerenciar um dos restaurantes do lugar. Ele torce para que o bom movimento não acabe quando as obras em geral terminarem. Quais são os investimentos que vão vir para cá, pós-obra? Enquanto tiver a obra, o movimento é muito bom. E depois da obra, vai vir alguma indústria, alguma siderúrgica, alguma metalúrgica, nós não sabemos ainda. Mas eu hoje vejo grandes obras aqui, a gente tem muito medo, sabe? A gente querendo ou não, fala, ah, não tem perigo, não vai acontecer nada. Medo de quê? Medo desse grande trabalhador aí, 15 mil, 12 mil cada uma delas, quando acabar a obra, vão fazer o quê? Nós não temos emprego para esse pessoal. Há pouco tempo houve um tumulto lá, invadiram, saquearam a cidade. A gente não quer isso. Porto Velho é uma cidade que quer ser, quer saber, está se tornando uma metrópole, a gente queria que ela fosse uma metrópole organizada. À medida que funciona uma turbina lá, se desliga alguma coisa aqui na cidade. Ou uma termoelétrica, ou um conjunto de trabalhadores que é dispensado, e aí você tem um hotel que está vazio, você tem restaurante vazio, você tem lojas vazias. Então, assim, ainda está para se medir o tamanho do impacto do que foi a construção, do que é o seu desaquecimento para a economia local e o que vai ficar para a economia do futuro. Atraídos pela construção de uma rodovia, brasileiros de todos os estados foram para a Rondônia, na década de 70. Outra leva de trabalhadores foi em busca de terras distribuídas pelo governo. Venham brasileiros de todo o Brasil. Venham gente de todos os povos. Rondônia lhes oferece trabalho, solidariedade e respeito. Um dos brasileiros que vieram para cá foi o capixaba Sérgio. Ele ajudou na construção da BR-364. O governo está mandando gente para cá para abrir Rondônia. Aí fiquei uns seis meses trabalhando, puxando terra para ajudar a fazer a estrada. Tratores abriam uma nova rota para se chegar ao norte do Brasil. A rodovia que permitiu a ligação entre a floresta amazônica e o centro-oeste do país foi iniciada no governo de Juscelino Kubitschek. A estrada vai de Cuiabá, no Mato Grosso, até chegar ao Acre, passando por Rondônia. Uma obra orçada, na época, em 294 milhões de dólares. A BR-364 só foi pavimentada no começo dos anos 80, permitindo o escoamento da produção agrícola e pecuária até os corredores de exportação. Durante a construção da rodovia, muitos trabalhadores decidiram ficar aqui para sempre. Foi assim que surgiram cidades como essa, à beira da estrada. Uma explosão populacional que fez saltar o número de habitantes de 70 mil em 1960 para 500 mil nos anos 80. Na década de 60, o desmatamento em Rondônia não passava de 1%. 20 anos depois, 30% da floresta amazônica tinha desaparecido. Incentivados pelo governo com a promessa de distribuição de terras, não foi possível conter a migração. É um desmatamento descontrolado, que levou o município de Porto Velho a ser líder de desmatamento no Brasil regularmente ao longo dos últimos 3, 4 anos. E com o aumento da população e com a pobreza que vai se acumular pelo desemprego em Porto Velho, essas pessoas irão, como sempre acontece, para o campo, para procurar, para ocupar. E aí você tem mais pressão, mais ocupação e mais desmatamento. O chimarrão não deixa Vitória esquecer a vida no Paraná. Em 1974, a família dele deixou o sul em busca de novas terras dadas pelo INCRA. Naquela década, 40% dos migrantes de Rondônia eram paranaenses. Eles vieram atrás de terras férteis, pois as que eles cultivavam no sul estavam empobrecidas pelo uso de pesticidas e pelo desmatamento. O lema no norte do país era terra sem homens para homens sem terra. Naquela época, os valores eram outros. A selva era vista como um empecilho para o desenvolvimento. Se não desbravasse a mato, não derrubasse, que dava maior dó na gente, derrubar aqueles enormes de árvores. E além disso, a gente sofria muito. Eu tivemos sorte, porque na nossa casa, naquela época, dava muita malária. E na nossa casa, fiquei eu, minha esposa e minha irmã caçula. Até eu fiquei preocupado por que os outros todos tiveram malária e nós não pegamos. No próximo bloco, o estado pequeno, com o quarto maior rebanho bovino de exportação do país e a terceira pior marca no desmatamento. A gente volta já. Um dos estados com o maior potencial de crescimento, Rondônia continua a atrair brasileiros de todas as regiões. A economia, baseada na produção de soja, pecuária e mineração, é voltada principalmente para exportação. Mas todo esse desenvolvimento é um sinal de alerta para o meio ambiente. Em 2009, Rondônia liderou o crescimento econômico do Brasil com alta de 7,3% do PIB em um ano de crise financeira mundial. A economia, antes pautada pela exploração da borracha e do garimpo da caciterita, hoje é impulsionada pelos investimentos nas construções das hidrelétricas de Giral e Santo Antônio e pelo agronegócio. O porto da capital rondoniense é a saída de produtos para o mercado amazonense e exterior. Esse açúcar vai para Manaus. Sem rodovias ligando os dois estados, a hidrovia é o único caminho para mandar os alimentos. O Brasil tem 40 mil quilômetros de hidrovias. Só 9 mil são exploradas. Pelo rio, o transporte é mais barato. Pela rodovia, a tonelada da carne por quilômetro rodado, por exemplo, custa 120 reais. Pela ferrovia, 80. Pela hidrovia, 40 reais. É o que nós temos operado e que ajuda muito o custo do Brasil. A nossa mercadoria, a nossa exportação chegar mais barata no exterior, aumentando assim a nossa balança comercial com outros países. O porto de Rondônia exporta 4% da produção de grãos brasileiros. Com destino aos mercados asiáticos, europeus e americanos, a soja é o principal produto exportado. Toda a nossa exportação das cargas, tanto de grãos, de carne, algodão, da riqueza de Rondônia, do Mato Grosso, do Acre e do Amazonas é trocada essa riqueza. Ou seja, nós abastecemos o estado do Amazonas no mercado interno com alimentação. Também recebemos aqui pela hidrovia do Madeira todo o combustível para o Acre, para o Mato Grosso e para a Rondônia, parte do Mato Grosso. E a nossa principal carga hoje são os grãos e principalmente o soja. Do Rio Madeira para as ruas de Porto Velho, onde as mudanças são notáveis, o asfalto substituiu a rua de terra nas principais vias. Há obras de infraestrutura por todos os lados e prédios em construção. O comércio foi reforçado com a abertura de um shopping center que será ampliado. Empreendimentos que aqueceram o mercado imobiliário. Hoje nós temos 70% dos lançamentos, eles referem a imóveis residenciais. Porque existe um débito muito grande aqui na nossa capital. Mas também nós estamos lançando agora vários prédios naturnos de 12 andares, 24 andares de salas comerciais. Se tem gente querendo comprar, é preciso construir. No canteiro de obras, o trabalho é em ritmo acelerado. A gente mexe com 3, 4 obras durante 6 meses. Cada 6 meses, 4 obras. O salário deu uma boa alta e aqueceu o mercado da cidade. Apesar do boom imobiliário, Rondônia ainda sofre com áreas sem água tratada e saneamento básico. Segundo o IBGE, na região norte do país, 15% das cidades têm coleta de esgoto. E estudos da Fundação Getúlio Vargas mostram que Porto Velho tem apenas 2% do esgoto tratado. Tem cheiro forte, pra dormir de noite é difícil, né? Aqui tem criança que fica um problema. Porto Velho é um trânsito caótico hoje. Porto Velho não tem assistência médica. Planeamento básico. Planeamento básico que não tem. A rede hoteleira, restaurante, não acomoda. Então é uma cidade que se torna uma cidade grande da noite pro dia e não houve planejamento. Nos últimos anos, vastas áreas de floresta foram queimadas para dar lugar aos pastos. A pecuária de Rondônia abastece mercados nacionais e internacionais. O estado tem uma das principais produções de carne bovina da América Latina. E é uma grande preocupação para os ambientalistas. Onde antes havia floresta, hoje há pastos a perder de vista. Com o rebanho de mais de 12 milhões de animais, a pecuária representa mais da metade das exportações de Rondônia. O estado é o quarto maior exportador nacional de carne bovina e tem um dos principais polos de criação de gado da América. É zona livre de febre afitosa, doença que afeta o gado, com vacinação reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal. Mas toda essa produção teve um custo. Olha, o impacto da pecuária é duplo. Um, é aquele direto, sobre o solo e com degradação de pastagem devido a ser uma pecuária inadequada. E, por outro lado, o que talvez seja mais importante, é um impacto indireto, no sentido que ela acaba ocupando muita terra e, portanto, fazendo com que outras atividades que poderiam ali se instalar não se instalem com maior geração de renda. Daqui a pouco, um fotógrafo que registrou as mudanças do território rondoniano e se encantou pela estrada de ferro Madeira-Mamoré. A gente volta já. O fato de Rondônia ter sido criado no meio da selva amazônica sempre despertou curiosidade em muita gente. Mais do que isso, algumas pessoas se apaixonaram pela história. É seguindo pela estrada que leva a Cunha, interior de São Paulo, que encontramos Marcos Santilli, um fotógrafo que fez desse pequeno vale o quintal de casa. Foi em 1977 que o Marcos pisou pela primeira vez em Rondônia. Ele viajou a trabalho para registrar com a câmera fotográfica a colonização descontrolada naquela região. Nessa ocasião, eu falei, nossa, isso aqui vai ser um grande tema, pelas mudanças que estavam ocorrendo e por essas histórias antigas que haviam lá. E a Madeira-Mamoré era uma delas e então eu comecei a me encantar, primeiro visualmente, pelos trens, aquelas matas. O tema virou livro, o Madeira-Mamoré, imagem e memória, publicado em 1988. Em cada foto, uma história. Para mim, aquilo parecia que eu tinha caído no tempo, porque o jeito que eles estavam construindo era exatamente como deve ter sido na obra também, só no manual, quer dizer, pá, enxada, carrinhos para carregar terra, etc. Mas era tudo muito, muito, muito rudimentar, os homens trabalhando descalços. E era muito emocionante, sim, o apito do trem, a passagem do trem, as pessoas entusiasmadas. Marcos já foi à Rondônia mais de dez vezes. Em algumas delas, morou por lá durante oito meses. Conseguiu fotografar personagens em várias fases da vida. A família Schocknes é um exemplo. Esse é o Dionísio Schocknes. Maquinista. Maquinista. Essa é uma foto dele, antiga, que ele tinha. E eu reproduzi a foto e depois eu pedi para ele posar como ele estava nessa, quando eu o conheci. Uma das pessoas que me marcou profundamente foi o seu Heráclito Rodrigues. O seu Heráclito Rodrigues era o chefe de tráfego da ferrovia. E ele era um poeta. Então, eu me lembro de ficar muito impressionado com as poesias dele, falando sobre essa tristeza, essa mágoa, essa saudade que todo mundo tinha no coração por causa desses trens. Para registrar a história da Madeira Mamoré, Marcos se aventurou. Há umas partes totalmente isoladas, de muitos anos, algumas pontes que ficaram realmente sem uso, perdidas na mata. E eu quis percorrer esses lugares. Mas aí é complicado, porque eu ia uma parte de barco, outra parte a cavalo, outra parte por estrada e ia a pé. Aqui é outra coisa fantástica, que é a prisão que foi usada durante a construção. Isso aqui, quando os operários tinham problemas de briga, de bagunça ou de insubordinação, etc., eles eram trancados nessa jaula. Porque não tinha tribunal lá, era uma coisa assim, pegava o arruaceiro, provavelmente até passar o porre. No acervo de Marcos, são mais de 15 mil fotos. Um registro que pode garantir uma Amazônia diferente para as próximas gerações. Nós devemos usar tudo o que nós aprendemos em toda a nossa história no planeta, para tomar conta desse lugar de uma forma correta. Lá nós estamos levando o pior da nossa civilização. Com o apoio da KTV de Rondônia, a TV Cultura espera ter transmitido o retrato desse pedaço do Brasil, que tem desempenhado um importante papel no crescimento econômico nacional. Mas ainda precisa avançar na preservação das riquezas naturais e culturais. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri